Percebo que o tempo já não passa Com pipoletas de um jardim Foi claro que tu voltas E balança eu sentia por outro alguém Dividida entre dois mundos Sei que vou amar mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha a gente se estranha E fica mal E tu tentas provar Que tudo em nós morreu Uma boleta sempre volta E o teu jardim sou eu Percebo que o tempo já não passa Tu dizes que não tem graça Amar assim foi tudo tão bonito Mas voou para o infinito Parecido com pipoletas de um jardim Agora que tu voltas Agora que tu voltas E balança o que eu sentia por outro alguém Dividida entre dois mundos Sei que vou amar mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Mas nada está igual Numa noite estranha a gente Se estranha a gente se estranha E fica mal E tu tentas provar Que tudo em nós morrer E tu tentas provar Que tudo em nós morrer Por que tudo em nós morrer Por que tudo em nós morrer E o teu jardim sou eu